Música Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer um olho esfumado pra festa. E o mais bacana, vou dar algumas dicas pra vocês saírem da festa e garantir que a sua maquiagem ainda vai estar linda e perfeita. Vamos lá? Lembra também que eu vou usar o primer sombra, o trio de sombras, lápis verde, sombra preta, máscara de cílios, blush, iluminador e batom. Música Eu já tô com a minha pele pronta e pra isso eu escolhi alguns produtos que vão ajudar na durabilidade da maquiagem. O primer sempre ajuda a maquiagem a durar mais tempo, fixar e ficar com o acabamento mais perfeito. E eu usei essa base que é de longa duração, então sua pele vai ficar linda, perfeita e intacta. Música Pra maquiagem dos olhos, eu sempre gosto de começar com o primer. Por dois motivos. Primeiro porque ajuda a cor ficar mais intensa e depois porque a maquiagem dura a noite toda. Eu vou aplicar, ó, e já espalho, não espero secar. Eu sempre gosto de passar na pálpebra móvel, que é a região que é um pouquinho mais oleosa e a maquiagem geralmente craquela. Música E aí eu vou começar com a sombra iluminadora. Depois eu vou usar um pouquinho dessa dourada e vou usar o verde. Vai ficar super legal. Sombra iluminadora não tem segredo, né? Então eu gosto sempre de usar um pincel pra depostar a sombra e aplicar no canto interno dos olhos pra abrir e aumentar o olhar. Música Aí eu vou usar um pouquinho da sombra dourada no meio. E agora eu vou usar essa sombra verde. Sempre tiro o excesso pra não cair embaixo. E aí eu aplico aqui, olha, no canto externo do olho. Sempre as primeiras pinceladas perto da raiz dos cílios. E vou subindo até o côncavo. Com o pincel limpo, eu vou fazer um movimento de vai e vem, de um lado pro outro, como se fosse um arco pra tirar essa marca que ficou no côncavo de sombra verde. O segredo do esfumado perfeito é a mão leve. Agora eu vou fazer esse movimento de cima pra baixo e vou tirar essa marcação entre a sombra dourada e a sombra verde. Eu vou usar esse lápis verde na raiz dos cílios, na parte de baixo. Se você quiser deixar o olhar mais sexy, você pode passar o lápis verde dentro da linha d'água também. E aí, se você quiser, você também pode aplicar um pouquinho aqui na raiz dos cílios. Pra deixar esse olho mais noite, eu vou usar a sombra preta. E aí, eu gosto sempre de aplicar, olha, bem no canto externo do olho, na parte inferior e na parte superior da raiz dos cílios. Gente, o olho já tá pronto. E agora, máscara de cílios pra completar o look e deixar a maquiagem mais glamourosa. Eu gosto de aplicar com a haste pra cima. E aí, depois, eu deito a haste e faço esse movimento pra fora, no meio e pra dentro. Aí, o cílio fica bem volumoso, a máscara fica bem distribuída. Bom, agora eu finalizei o olho. E pra deixar a maquiagem ainda mais interessante, eu vou aplicar o blush e iluminador. Com o pincel, o legal é que ele já vem soltinho. E aí, eu vou aplicar aqui, olha, do centro pra trás. Só pra dar uma coradinha. E aí, eu vou aplicar o iluminador no alto da têmpora, um pouquinho pra cima do blush. Pra finalizar o look, eu vou usar um batom nude. E o foco da maquiagem vai ficar só no olho verde. Agora, vocês já tem uma opção de olho esfumado super bonito pra usarem no final de semana e arrasarem na balada. E aí, eu vou aplicar aqui, olha, do centro pra cima 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 do centro Obrigado.